O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é o tipo de câncer mais comum entre mulheres do mundo inteiro. Só no Brasil, foram quase 60 mil novos casos em 2018. E estima-se que em 2019, outras 60 mil pessoas serão diagnosticadas. Então, como saber se você é uma delas? Os principais sinais e sintomas da doença são caroço, geralmente endurecido, fixo e indolor. Alterações no bico do peito, saída espontânea de líquido de um dos mamilos, entre outros. Mas o que causa o câncer de mama? Apesar de muita gente achar que ele é uma doença hereditária, ou seja, transmitida pela sua família, apenas 10% dos casos de câncer de mama estão associados a fatores genéticos hereditários. Os outros 90% estão relacionados a outros motivos, como obesidade e má alimentação, consumo excessivo de álcool, cigarro, falta de atividade física e estresse. Então, como se prevenir? O INCA, Instituto Nacional de Câncer, recomenda algumas mudanças básicas no seu estilo de vida, como controlar o peso corporal, praticar exercícios físicos e manter uma alimentação saudável, reduzindo o consumo de alimentos processados. Diferente da maioria dos tipos de câncer, o de mama é uma doença que pode ser descoberta antes pelo próprio paciente por meio do autoexame. Ainda assim, o principal mecanismo de controle e identificação do câncer de mama é a mamografia. As chances de cura em casos de diagnóstico precoce chegam a 95%. Entre 1980 e 2014, o número de mortos por câncer de mama no Brasil foi de quase 300 mil pessoas. A campanha contra o câncer de mama, lançada em Nova York nos anos 90 e no Brasil em 2002, cresce pelo mundo inteiro com o objetivo não apenas de puxar a orelha para realizar o autoexame e viver com mais saúde, mas também de compartilhar informação, apoio e carinho. O primeiro e principal passo para combatermos a doença é o conhecimento. Então, compartilhe esse vídeo e quem sabe você não salva uma vida. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho